A aventura Inês está aqui, já presente, né? Ela vai ajudar vocês. Morri. Morri. Então, rapaziada, é o seguinte. Você morreu, desencarnou, de que maneira? Foi alguma doença? Foi alguma doença, sim ou não? O que tu entendeu? Suicídio. Eu entendi, suicídio? Eu entendi, suicídio? Fala, rapaziada, Cyborg na área, começando mais um vídeo para vocês. Estou aqui com a... A minha. Galera, seja bem-vindo ao nosso canal. Não esqueça de se inscrever, deixar o like, comenta muito, compartilha o nosso conteúdo. Para quem não me conhece, eu sou o Cyborg. Vamos em lugares abandonados, lugares assombrados. Faço investigação sobrenatural séria para vocês. Então, quem quiser me conhecer... Sem fake news. Sem fake, né? Muito importante falar isso, porque hoje no YouTube a maioria é tudo fake. Quem quiser me conhecer um pouco mais, olha lá no meu Instagram, Cyborg13YT. Quiser ajudar o canal com alguma quantia, eu vou deixar a chave do Pix aí também. E tamo junto, bora para mais uma história aí. Então, rapaziada, é o seguinte, galera. Eu já gravei aqui há algum tempo atrás, quando o meu canal era só de exploração. Não era de sobrenatural. Mas hoje a gente vai fazer uma investigação sobrenatural nesse local. O que eu sei dessa casa é que era de uma família bem rica, tá? Eles faziam extradição... Extradição? Será que é o nome disso? De pedra florita. Então, para... Extração, rapaziada. Hã? Extração. Extradição. Extradição de pedra florita. E... E é isso aí, rapaziada. É uma família bem rica, a gente sabe e tal. Então, a gente vai testar o Caduz. Vamos fazer uma exploração também. E olha aí, essa árvore é muito top, porque é tudo de folha canadense, rapaziada. Olha só, da bandeira do Canadá. Então, já deixa o like, porque se não deixar o like, as coisas não vão acontecer naturalmente, rapaziada. Então, vamos deixar o like para a gente ser feliz. Para vocês verem o vídeo, não gastem o dedo, tá? Vamos fazer a tartaruga gemeôsgo. O bagulho vai ser louco e bora ir para o vídeo e é nóis. Bora lá. Seja. Lindo. Tudo, tudo rasgada. Vai ter calor, né? Calor. Bom. O lugar aqui é top, viu? Eu fico imaginando como é que não era quando a casa era nova. Quando eles moravam aqui. Não, a casa, assim, em Minas, já parece uma casa de filme, né? Aham. Imagina ela inteira. Aqui, cheiro. Aqui, ó. Obre para mim. Estica a perna, filho. É só abrir aqui, ó. Ai. Ai. Eu me rasguei tudo aqui. Caramba. Ai. Achei de árvore. Tá gravando? Tá, tá gravando. Olha isso, rapaziada. Que top. Já vou ligar, né? O K2. Olha que lindo. O jardim certo era show, hein? Licença. Já estou aqui com o K2 ligado. Olha os detalhes da casa. Se tiver alguma presença, queira chegar perto do K2, pode chegar, tá bom? Olha o detalhe da estrutura aqui, ó. Muito lindo. Estou falando, parece aquelas casas de filme. Aham. Novel de época. Olha o coqueirinho, palmeirinha. Óbvio que quando ela estava, né, boa a casa, esse coqueirinho de certo era pequenininho. Oh. E tu vê que eles querem conservar essa estrutura. Eles botam esses palanques, ó, fora. Tem os palanques lá dentro também segurando a estrutura. Eles querem conservar. Olha a cerca elétrica aqui, ó. Vai levar um lapasso, né? É mesmo, é. Mostra bem os detalhezinhos dos tijolos ali, rapaziada. É invertido. Olha só, é invertido pra ficar com detalhe. Essa é coisa de rico, né? Pobre simplesmente levanta a casa. Rico faz essas coisas. Mano, vem aqui pra tu ver. Olha isso aqui, a grossura. Ah, da madeira aqui, da janela. Uhum. Olha. E hoje é bem fininho, né? Uhum. Hoje em dia é um farrapo. É farrapo? Farrapo tutoba. Olha lá, dá pra ver que tinha um... Como é que é? Não é porão, é um sótão. Só tão te olhando. Só tão te olhando, vocês não deixando o like. Aí deve ter muito ouro, coisarada. Ah, a gente vai ter que ver se tem aquele carrinho antigo, lembra? A última vez que a gente viu. Uhum. Então vem, ô criança pequena. Olha a rapariga grande, olha aí. Parece um manã. Verde. Cinza e verde? É, verde tem certeza que tá lá. Não, mas olha aqui. Olha ali. Cinza ali, ó. Acho que maçala, alguma coisa assim. Ah, maçala. Olha. Caraca, como deram de uma cor. Pode ser. Muito top essa cara. Uhum. E aqui embaixo também tinha uns detalhes, ó. Na lateral dela. Ah, adora essas folhas aqui, ó. Parece coisa de filme do exterior. Precisaram de tudo pra conservar. Ai, meu Deus. Vai dar merda. Olha, vem pra perto de mim. Calma. Vou fazer vídeo sozinho, vem sozinho. Eu não quero fazer sozinho, eu quero mostrar tudo. Então, vem aqui no forfim. Eu queria poder entrar ali dentro pra ver se eu achava algum ouro. E agora, como é que sai daqui? Deus doce. Ô, como é que tu passou por aí? Olha só, eu levantei a perna. Sério? Eu não consigo? Ah, pelo amor de Deus, Ana Paula. Tu sabe que fizeram essa... Aham. Tomou conta ali, ó. Tinha lâmpada ali. Amor, a outra vez que a gente veio aqui não tinha essa cerca elétrica. Não, acho que nem a elétrica. Feio. Entra. Por aqui, ó. Aqui é só levantar a perna, cara. Quero ver se é elétrica. Não, acho que não tá funcionando não. Pode vir. De boa. Pode vir. Até esse técnico no K2 não tá... Se tivesse ia dar... Tom... Tom... Que ela faz barulho, né? Mas não é que perto mais. E eles querem proteger a casa mesmo, olha aqui. Vem pra cá, miséria. Ana, só levantar a perna. Ah, lindo. A sequência de pinheiros. Sim, lindo, lindo. Rapaz, eu acho que é um pinzeiro lá em cima. Deixa no comentário aí. Ó, aqui realmente não dá nem pra entrar na casa, que o mato tomou conta, né? Tem alguém aqui na porta. Uma presença que queira se comunicar. Pode chegar perto do K2, que esteja aqui precisando de ajuda. Reconstituir ou reconstruir? Tá, Ana, vem pra esse lado, Ana. Nós vamos ali ver o carrinho. Cara, aqui não é de choque, não tem choque. Não consegue, é só levantar a perna, velho. Pega aí. Meu Deus, cara. Ah, não é no teu que vai levar choque? É, no teu toba? Pula isso. Tu tá louco pra dar merda? Vai, né? Eu confio em ti que tu vai conseguir. Faz tempo que eu não faço nada. Tá, vai, vai. Pula. Ai, Ana, pelo amor de Deus, Ana Paula. Não precisa nem pular, cara. É só levantar a perna. Aí, ó. Nossa, que dificuldade. Quem sabe bate o rego no arame. Um frango de perna. Uma truta. Um pedaço de alcança. Vai, feia, vai. Levanta essa perna. Ó, aí. Que fácil. Volta. Vai, amor de Deus, Ana Paula. Anda, é só baixar o pé. Não vai pegar. Não vai, não é de choque. Olha aí, ó. Como é que não consegue? Boca aberta. Segura aqui, boca aberta. Tô sedentária. Ó, fecharam lá onde é que tem um carrinho. É. Será que vai no teu vídeo? É. Fazer, a última vez que eu vim aqui, tinha um... Aqueles carrinhos de plantador, eu acho. Sei lá. Ó, tá ali ainda. Censa. Ó, esse aqui é o plantador. Pra quem já trabalhou nisso aí, deixa o comentário. Tira o... Plantador, colhedor, coisarada. Tira uma foto aí. Como assim? Bequistar. Não, não precisa tirar foto. Tem algumas coisas antigas. As talba, velho, aqui. Mas o local aqui é onde eles... Onde eles... Onde era essa casa, né? É muito top. Ali também tem um bagulho ali, ó. O que que é? Hã? O que? Como assim? O que que é que é bom? O que, filha? Um boi, que tu quer dizer? Não. O que? Nada. E é isso aí, rapaziada. Agora a gente vai ligar o split box, ver se a gente consegue... Bah! Esqueci o nome da família, cara. Mas é um... Eco? Reco? É Reco, né? Será? Preta? Não. Preta era daquela outra. Reco? Acho que é Reco. Récia, récia. Récia, récia. É, récia, récia. Réco. Acho que é Reco, família Reco. Não, nada a ver. Reco é aquela outra casa lá. É, não, não. Então não é. Ninguém sabe. Vamos ligar o split box e vamos fazer. Acho que é récia, récia. Frece? Não, não. Não tem nada a ver. Frece também, não. Deixa eu dar uma olhadinha ali. Eu queria ter o dom de estar assim num lugar, tá ligado? Encostar em alguma coisa ou tentar ver as coisas que aconteceu aqui no passado, quando ele é como era. Tá ligado? Voltaram ao passado. Você aqui tem choque mesmo? Não arrisca, né, Rafael? Será que tem choque mesmo? Não arrisca. Vai que, né? Para, Rafael. Para. Olha o cachê que eu tô fazendo. Aham, sabe. Tomara que ele te jogue lá. Vou te empurrar? Sou um homem ou sou um... Um saco de patata. Ai, ai, ai. Ah, não dá. Não dá, tentei. Agora não arrisca, né, gente? Vamos fazer esse print box. Nossa, que homem forte. Vamos fazer esse print box agora, tá, rapaziada? Então, é uma coisa assim que... O que vamos fazer, né? Lembrando, rapaziada... Calma aí. Deixa eu engatar aqui. Engatar. Vamos andando até falar alguma coisa inteligente aqui. Eu gosto de deixar o print box ligado por um momento, rapaziada, até que consiga a comunicação legal. Olha lá cima da casa aí. De outro ângulo aqui. Tentaram conservar tudo, ó. As telhas. Boa tarde. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Sim, né? Sim. A Inês já tá... A mentora Inês já está aqui, né? Sim, eu ouvi falar a Inês. Sim. Sim. Mentora Inês, tem algum espírito aqui precisando de ajuda? Morreu? Nelson. Entendi bem atrás de Nelson. Falou, né? Quem é o Nelson? Ele. Ele. Ele, moço. Nossa, eu tô entendendo tudo hoje. Quem é Nelson? O que é que tu entendesse? Qual é o sobrenome da família que morava aqui nessa casa? Qual é o sobrenome da família que morava aqui nessa casa? Qual é o tipo de... Qual o nome? Quantos espíritos tem aqui nesse local aqui? Alguns Eles moravam Moravam aqui nessa casa? Sim, exato Qual o motivo de vocês não saírem daqui? É apego? Vocês são apegados a esse lugar? Vocês sabem Vocês sabem que vocês Desencarnaram? Morreram Tem alguém aqui procurando a luz Tem alguém aqui Que está precisando de ajuda A aventura Inês está aqui já presente Ela vai ajudar vocês Morrer Morrer Sim, você morreu, né? A aventura Inês vai ajudar vocês E os seres socorristas Você morreu Desencarnou De que maneira? Foi alguma doença? Não Foi alguma doença Assim ou não? O que tu entendeu? Suicídio Eu entendi Suicídio Eu entendi Suicídio E fogo É isso? A quanto tempo Foi a quanto tempo atrás isso? Mentor Mentor Inês Vamos ajudar esse espírito que está aqui Precisando de ajuda Foi suicídio Escutem o que a mentora Inês tem para falar para vocês Ela vai levar vocês para um lugar melhor Mentor, tá bom? É isso A mentora Inês Tem alguma mulher aqui? A Inês É, eu sei que é a Inês A Inês vai ajudar vocês, tá bom? Nome do Senhor Jesus Sempre vamos glorificar o nome de Deus Vocês vão encontrar o caminho da luz Amém? O que vocês vejam aí desse lado? A escuridão? Respira É para quem respirar? Eu? A Ana? Tu e ela Tu e ela Eu e a Ana é para respirar, né? Para a gente não ser atacado espiritualmente É isso, né? Sim Tá bom Entendi agora Muito obrigado, mentor Inês Falou Você sabe o que aconteceu? Quando falou respira Porque Teve um vídeo do Rodox Que ele passou mal E passou no Spirit Box Respira Então foi a mentora dele avisando para ele respirar Porque ele estava Para não ser atacado Ele foi atacado E sempre quando está Tendo o Spirit Box Você sempre escuta o Respira E eu tinha dúvida Para saber quem era Para controlar, né? Sim, é para me controlar Às vezes a gente fica tão tenso, rapaziada Fadigado Que a gente falta o ar A gente não está respirando direito É, vamos fazer uma oração, mentora Inês E todos os espíritos que estejam aqui procurando a luz Que vão para a luz com a mentora Inês E os seres socorristas Tafarel está aí Tafarel está presente Peter Vamos fazer um oração Recolher Isso, vão recolher os espíritos que estão aqui precisando de ajuda Amém Obrigado 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 Mais não Não consigo compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio Em ti Eu creio Meio de todos os espíritos Que estejam aqui procurando a luz Eu olho pra ti Eu vou procurar Que Deus preparou pra vocês Amém Agora a mentora é mesmo A fazer o socorro espiritual Sempre glorificando o nome de Deus Amém Vocês já estão vendo a luz Feliz Entendi Vocês estão felizes agora com o socorro? Sim Sim Vocês estão felizes, né? Sim Inês Inês Achamos que estão falando com a Inês Não Rapazada, eu vou ficar um pouco quieto pra gente ver o socorro espiritual que está acontecendo Ver se a gente consegue escutar alguma coisa Inês Que deve ser escuta mais A ver se escuta mais E A ver se escuta mais A ver se escuta mais O que vocês estão vendo nesse momento? Estão vendo a luz? A luz, estão vendo? Vão para a luz, vão glorificar o nome de Deus, amém? Tem alguma entidade aqui perto também? Tem algum Exu aqui perto? Está atrás Se tiver algum Espírito aqui com mais tensão que vocês não têm Espírito, respiro de novo Tu não está respirando, Ana? A Ana está tensa ali, rapaziada Nenhum Espírito pode chegar perto da gente, tá bom? Nenhum Espírito negativo Nenhum... Entidade Nenhuma entidade negativa Quantos Espíritos aqui já conseguiram... É... É... Água Água Então rapaziada, a gente já encerrou a comunicação aqui, tá? Deu para ver que eu entendi bastante coisa Hoje aqui no Spirit Box Então na hora de editar que eu vou ver Mais certinho o que a gente conseguiu, a comunicação O que foi falado e tal Não é goiaba não, né? Laranja? Ah não, foi que foi seca Para comer uma goiaba, mas não é goiaba É... Mas espero que vocês gostaram do vídeo Rapaziada, a gente respeita muito a espiritualidade Gostamos muito de fazer a exploração Com o senso de humor incrível que a gente tem Chegou, né? Chegou Para, desculpa Às vezes eu me empolgo Sim, gente, é o redondo Não dá nada Não sou bem certo mesmo Tá, eu gosto desse lugar O que tu tem para falar? Eu gosto desse lugar Tu gosta desse lugar? Deixa eu ver o que é aquilo ali, ó Só Mereço Pelo limão, feio Daqui eu já estou vendo que é limão Então é isso Manda o pessoal aí se inscrever Dá o like E vambora Fala aí com eles Se inscrevam, deixa o like E bora comer uma laranja Gorda Bora Tchau